Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que muito me é perguntado quando se fala em questão de estudo, que são como diminuir ou acabar com as distrações. Então hoje nós vamos ver alguns tópicos, alguns pontos que podem ser interessantes para que a gente diminua ou acabe com as distrações durante o estudo, que são coisas que realmente atrapalham. Primeira coisa, primeira dica que eu dou, quando você vai começar a estudar, você deve escolher o material que para você é o melhor. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que o melhor material para você estudar é livro, é áudio, é vídeo, é o professor A, B ou C. Não adianta, não adianta. Por mais que eu diga para você que esse material é bom, que esse material é ruim, que esse material é legal, isso é uma percepção que eu estou passando de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui em casa alguns livros de alguns autores e tem livro que eu comprei para estudo, não para leitura, para estudo, que eu começo a estudar e não estou entendendo em nada. Mas por quê? Porque a linguagem daquele professor não é para mim. Em compensação, eu tenho outros que eu começo a ler e vai embora. Por quê? Porque é uma linguagem que é melhor para mim. Tem matéria que eu prefiro vídeo. Por exemplo, estou estudando matemática financeira. Para quê? Para aumentar um pouco mais meus conhecimentos. Para matemática financeira, eu prefiro vídeo, porque eu vejo o professor resolvendo, eu vejo o que ele utilizou, eu vejo as formas que ele utilizou. Em compensação, para estudar, por exemplo, uma legislação, ou para estudar algo mais teórico. E aí eu já prefiro livro, já prefiro um PDF. Por quê? Porque eu leio, eu tenho mais tranquilidade no ler e eu acho que essas matérias vão ficando cansativas, vão falando, 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 fica mais pesado. Mas isso é como eu estou falando para vocês. Sou eu. Quem deve escolher o que é melhor para o estudo de vocês, são vocês. A física, matemática, química, pode ser melhor por vídeo. Tem gente que lê e se dá bem. Tem gente que cata um livro de matemática e se dá super bem. Então, depende de cada pessoa. Então, a primeira grande dica para você diminuir as distrações é escolha um bom material. A escolha desse bom material é que vai fazer com que você pegue e aprenda. Por quê? Porque isso é uma coisa sua. É uma coisa exclusiva sua. Não sou eu quem vai falar. É você de acordo com o seu jeito de estudar, de acordo com a sua forma de estudar. Segunda dica que eu dou hoje. Anote pontes. Professor, o que é isso? Já ouviu falar de mapa mental? Pois é. Existem duas formas, praticamente, de se fazer um mapa. Alguns fazem o mapa mental mesmo. Colocam o assunto principal no meio e vai puxando as setinhas. Outros não. Outros, na hora que vão anotar, anotam algo importante, uma frase, uma palavra ou algo do contexto que faz lembrar o restante. E, com isso, você cria ponte para lembrança. Por exemplo, estou estudando filosofia. Estou lá estudando filosofia, estou estudando Platão. Aí, eu coloco Eros. Legal. Notei no meu caderno Eros. Eros. Faço uma setinha. Amor pelo que eu não tenho. Pronto. Acabou. Hora que eu ler para revisar Eros. Amor pelo que eu não tenho. Eu já vou ficar com aquilo na cabeça. Você pode ter certeza que vai vir toda a consequência de Platão. Que eu dou muito valor àquilo que eu não tenho. Porque eu desejo aquilo que eu não tenho. E esse desejo cresce conforme eu vou ficando cada vez mais distante. Ou conforme eu vou vendo que eu não vou conseguir. E, a partir do momento em que eu conseguir, eu já não vou querer mais aquela coisa. Aquela coisa já não vai ser mais interessante. Por quê? Porque o Eros está na distância. O Eros está no desejo. Mas, o que eu fiz? Três palavrinhas. Tem gente que faz isso. Mapa mental. Eros. Um quadradinho. E aí, vai puxando. Amor pelo que eu não tenho. O que vale ao desejo. E vai fazendo as setinhas. Qualquer um dos dois é legal. Por quê? Porque você estimula a sua mente a criar pontes para o conhecimento. Mais ou menos como se eu estivesse em uma estrada. Eu tenho que chegar do outro lado. E tem um rio no meio. Eu construí uma ponte e chego lá. Nosso cérebro funciona assim também. Mais para frente, eu gravo um vídeo falando sobre como ele funciona. E por que essas pontes são interessantes. Mas, é muito legal você pegar e fazer essas pontes. Terceira dica. Pausa. Por mais que seja muito legal estudar um tempão. Se não tiver pausa, não vai. Eu não sei se vocês sabem. É a base da técnica Pomodoro de estudo. Que eu vou passar um vídeo para vocês com essa técnica. Por que nós temos aulas de 50 minutos? Ou, em alguns casos, de vocês, 40 minutos. Porque é o tempo máximo que uma pessoa com a idade de vocês consegue ficar concentrado em algum assunto. Alguns são 30. Alguns são 20. Isso não é um parâmetro. Não é uma média. 50 minutos. Aí, a escola vai lá, mete três aulas de 50 minutos, uma atrás da outra. Como eu já tive no ano passado, em PET. Em direito. O que acontece? O cara não tem concentração. A pessoa não concentra. Chega uma hora, você está cansado. O corpo está cansado. Para que serve, por exemplo, a aula dupla, a aula binada? Matemática. Por quê? Porque matemática, o professor dá aula, a teoria, e bota você para exercitar. Aí, você não tem que ficar com a atenção presa. Hora de exercitar, você para, você pensa, você raciocina, você trabalha. Quando pega a língua portuguesa, ou no meu caso, direito, filosofia, sociologia, redação. Redação até que a gente trabalha. Mas é com os humanos, que são matéria, pensamento administrativo. São matérias extremamente teóricas. Quando você pega e junta as aulas, você tem uma perda de atenção muito grande no meio do processo. A gente tem uma perda muito grande. Pode ver que quando eu gravo meus blocos de aula, não mais do que 20 minutos. Se eu passar um pouco, é porque eu preciso concluir uma ideia, e eu concluo aquela ideia. Mas não mais do que 20 minutos. Mais que isso, a gente não tem atenção. Ah, professor, mas a gente assiste palestra de três horas. Filme de três horas. Eu estou falando de outra coisa. Quando você assiste uma palestra, você não assiste com ânimo de aprender tudo o que está falando lá. Você não vai fazer uma prova daquela palestra. Quando você assiste um filme, você está se divertindo. É uma diversão. É um descanso. Agora, a questão do estudo, não. Porque você tem que estar antenado. Você tem que estar ligado. E isso faz com que a gente canse. Então, dá umas pausinhas. Para. Chega uma hora. Não, chega. Acabou. Eu vou descansar. Eu preciso descansar. E é assim que você faz. É assim que você faz andar a coisa. É estudando, pausando. Estudando, pausando. Uma outra dica que eu te dou é... Faça anotação. Nunca marca texto. Vocês já repararam quantas vezes a gente marca livros com marca texto e nunca volta a ler? Sabe por quê? Porque aquele marca texto serve para nada. Para nada. É igual escrever no computador. Vocês sabiam que quem anota no computador aprende 10% a 15% a menos do que quem faz a mão? É. Estudar ativamente. Estudar com a mão. Escrevendo. Lendo. Parando. Escrevendo. Lendo. Parando. Escrevendo. Faz com que você aprenda muito mais do que digitar. Porque o nosso cérebro ainda não está na era da digitação. Ele ainda está na era do manual. A gente não pensa digital ainda. A gente pensa analógico. A gente pensa manual. E o marca texto é a mesma coisa. A gente não volta. Não volta. Quando você vai fazer uma revisão, você não vai catar seu livro e ler só o que você marcou com marca texto. Então, bobagem. Não use marca texto. É bobagem. Escreva. Caderninho. Tenha seu caderno com as suas anotações. Escreva. Eu nunca gostei de caderno. Particularmente. Eu nunca gostei de caderno. Durante o mestrado, eu precisei começar a usar. Por quê? Porque tinha textos longos, pesados, cansativos. E que você tinha que ter a ideia deles. De lá sairia um trabalho ou sairia uma apresentação. E você precisa começar a anotar. E hoje eu já anoto com mais tranquilidade. Mas é importantíssimo. Anota. Anota. Tudo. Outra dica é música. Você gosta de música? Gosta de estudar com música? Cara, maravilha. A música é muito boa. Porque a música, muitas vezes, tira você da distração para outras coisas audíveis. Você concentra na música e, enquanto um lado, no hemisfério do seu cérebro, trabalha com a música que você está concentrado, o outro trabalha na leitura, o outro trabalha na concentração, o outro trabalha na lida. Ou é muito bom. Mas, contudo, entretanto, todavia, lembre-se, a música nunca deve ser, pode até ser cantada. A instrumental é melhor. Mas ela pode ser cantada. E se for cantada, nunca num idioma que você conhece. Por quê? Porque, senão, enquanto um hemisfério ouve a música, o outro vai puxar a letra. O outro vai ficar puxando a letra e você vai esquecer o que você está lendo. Então, quer ler? Quer pegar uma música legal? Qual é uma música instrumental? Entra no YouTube e coloca lá a frequência para estudo. Aí aparecem aquelas músicas que, pela frequência, melhoram a capacidade de concentração. Cara, eu sei lá se isso vale. Mas, a gente arrisca. É assim que a gente vai aprendendo. É arriscando. Então, arrisca. Faça isso. Nunca num idioma. Você quer ouvir música em grego e você não conhece grego? Legal. Não, eu conheço umas bandas da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental ainda, em Lávida. Ótimo. Você conhece alemão? Não. Então, ótimo. Ah, e o Gus Láber? O importante é que você não deve conhecer a língua. Se você achar que não tem um negócio legal, põe o instrumental. Mete uma música instrumental, bem gostosa, lá no fundo, bem baixinha, só para te ajudar nessa concentração. Lembre-se que a gente trabalha com uma pirâmide de memorização. O que eu leio, eu aprendo 10%. O que eu leio e falo, eu aprendo 20%. O que eu leio, falo e escrevo, eu aprendo 40%. O que eu leio e pratico, eu aprendo 50%, 60%. E o topo do topo é o que eu ensino. O que eu leio, aprendo e ensino. Por quê? Porque aí eu estou passando para frente. Então, usando a pirâmide de memorização, você quer aprender muito o assunto? Não preciso. Eu tenho uma dificuldade enorme com tal coisa. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como a gente tratar essa dificuldade. E o que não fazer quando eu estou com dificuldade. Mas eu dou uma dica para você. Você tem uma dificuldade enorme em química. Nossa senhora, é terrível. Sabe o que eu faço? Começo a dar aula de química. Para quem? Para mim. Para mim, começa a me ensinar. E na hora de eu estudar, eu falo. Vou falar como se eu estivesse me ensinando. Como se eu estivesse dando aula para mim. E esse é um ótimo jeito de eu pegar. Ah, mas o professor para mim não está funcionando. Eu pego os colegas e falo. Vamos fazer uma brincadeira. Lembra que o professor falou no vídeo que é legal a gente aprender? Por exemplo, eu tenho problema com química. Vocês têm problema com o quê? Cada um tem problema com uma coisa. Então vamos brincar da gente e dar aula para a gente. E aí vocês vão me corrigindo. E aí a gente vai dando aula. Funciona. É uma beleza. E hoje melhor ainda. Hoje a gente sabe usar a internet. Hoje a gente tem a distância. Hoje eu não preciso mais estar num grupinho. Hoje eu me casa. A distância eu posso fazer isso. Não perde a oportunidade. É bom demais utilizar desse expediente. Mais uma dica. Exercício físico. Essa eu não canso de falar. Que seja uma caminhada de 20 minutos. Mas essa é primordial. Toda vez que eu faço exercício físico, eu dou uma descarga de hormônio bom no meu corpo e faço ele movimentar. Meu sangue movimenta mais. Meu coração bate mais. Para quem vai encarar aí duas, três horas de cadeira, quatro horas de cadeira assistindo aula, o corpo cansa. E você vai lá e bota esse corpo para descansar. Detalhe. Se você está com sono, você não está com o corpo cansado. Você está com a cabeça cansada. Isso depois a gente fala em outro vídeo. Por quê? Porque quando você está com o corpo cansado, sentado numa cadeira, você descansa. Se você está... É porque você está com o cérebro cansado. Mas isso deixa eu para outra vez. Nós estamos falando agora de exercício físico. O aumento de endorfina faz com que seu corpo sinta prazer. Você aumenta a quantidade de hormônios de prazer. E com isso, a hora que você volta para estudar, para encarar o dia, seu dia é muito melhor. Ah, professor, mas acordar cedo é difícil. Não tem o pique que você tem de acordar 5 horas da manhã todo dia pra correr. Beleza. No final do dia, a hora que você estiver já mentalmente cansado, saia pra caminhar. Não precisa fazer academia, não precisa ser bombado, não precisa correr uma meia maratória. 20 minutos de uma boa caminhada, 30 minutos de uma boa caminhada, já é o suficiente. Se você fizer isso todos os dias, virar um hábito na sua vida, você vai ver como isso te ajuda e muito. Também é legal, pra gente eliminar qualquer tipo de distração, é ter um ambiente bom pra estudar. Uma cadeira legal, com uma altura legal, uma mesa legal. Eu dispor de um tempo legal. Eu dispor de silêncio, calma. Ou então, utilizar uma música pra me ajudar a distrair dos barulhos. Mas o ambiente que você está, ele é de suma importância. Por quê? Porque o ambiente que você está, é o que vai dar toda a característica do seu estudo. Quanto mais desorganizado o ambiente, pior será o seu estudo. Pior será a característica do seu estudo. Então, o ambiente organizado é tudo. Num dos próximos vídeos, eu filmo, que eu fiz com telefone, eu filmo o meu ambiente de estudo, e vocês vão conhecer como que funciona o meu ambiente de estudo. É o ambiente que eu tenho aqui, fotos, mensagens. Tem um monte de coisa aqui, livros. Então, é um ambiente bem legal. Tenho aqui meu aromatizante, pra fazer uma aromaterapia. Ah, funciona? Não sei. Falar que funciona? Tô tentando. Então, mal não faz. Então, vamos lá. Então, eu mostro o meu ambiente aqui pra vocês, mas o ambiente organizado, o ambiente legal, faz toda a diferença na hora do estudo. E, por último, desligue-se das distrações. A gente perde tempo demais com distração. Tá, professor. Legal. Beleza. Ótimo. Acredito demais não ser. Mas me fala. Como que eu sei o que é distração? Paga. Você tá estudando, passa uma mosca. Você para. Inseto, me distrai. Ah, o celular vibra. Vibrar do celular me distrai. Ah, eu tô aqui estudando. De repente, dá uma doizinha nas costas. Doi nas costas, me distrai. Anota todas as distrações. E vai tentando resolver uma a uma. Vai tentando pegar cada uma delas. No começo, sua lista vai ser desse tamanho. Eu já fiz isso comigo, gente. Deu 22 coisas em duas horas de estudo. Tá? Isso de distração. E aí, você vai tentando eliminá-las. Uma a uma. E você vai vendo que resolve. Chega o mal e você fala. Olha, não preciso do celular agora. Eu vou desconectar. Eu vou desligar. O ideal. Desligar. Não, eu não preciso. Ó, mãe. Não me chama agora. Tá, eu tô estudando. Aqui eu falo. Manu, o papai tá estudando agora. Deixa o papai dar uma estudadinha. No intervalo, a gente conversa. Afinal, eu dou pausas. Eu uso muito a técnica Pomodoro, que eu falo pra vocês, que eu vou explicar pra vocês. Já trago minha água. Por quê? Porque me dá sede. Tá calor. Ventilador ligado. Tudo isso ajuda a diminuir a distração. Porque eu criei todo o ambiente. O ambiente tá todo criado, todo pronto pra meu trabalho. Pra meu estudo. E a partir daí, é tudo muito tranquilo. Tá? São essas dicas que eu tenho pra deixar pra vocês hoje. Lembrando sempre que eu tô falando pra vocês. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Eliminar as distrações é muito legal. Mas se conhecer também é. Por isso que eu falei pra você anotar as distrações. Por isso que eu falei pra você testar os materiais. Por isso que eu falei pra você não seguir o outro. É você. É você. É você que vai achar se a música é bom, se a aromaterapia é bom, se tomar água é bom, se a sua cadeira é boa, se o seu ambiente é bom. É você. Você é o principal ator do estudo. Não sou eu. Não é uma colega de sala. Não é qualquer outro professor. É você quem vai saber o que é melhor pro seu estudo. Tá, jóia? Daqui a pouco nós temos mais vídeos. Espero que vocês estejam contínuos. Valeu. Forte abraço.